Eu vou pegar você e tain, tain, tain Eu vou comer você todinha Eu vou pegar você e tain, 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 tain Vou dar praquinha, tain Você vai passar por mim Vigina me ver Eu vivo aqui sonhando Apaixonado por você E não olha pra mim Que nunca me dá bola Tô me acabando todo Enquanto você rola Sou muita transformada Música coradinha Marquinha de biquíni E saia bem contínua E eu alucinado Pouquinho de tesão Não sei o que fazer Para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou aprender você na minha vez Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você e tain, 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 tain Eu vou manter você todinha Eu vou pegar você e tain, 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 tain Eu vou pegar você e tain, 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 tain Eu vou pegar você e tain, 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 tain Eu vou pegar você e tain, 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 tain Vou dar capinha na notinha Se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou viver você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você e vai, 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 vai Eu vou morrer você, rodinha Eu vou pegar você e vai, vai, vai Vou dar capinha, dar um dia Eu vou pegar você e vai, vai, vai Eu vou pegar você e vai, vai, vai Vou pegar você e vai, 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 vai Vou dar capinha, dar um dia Eu vou pegar você e vai, vai Vou pegar você e vai, vai Obrigado.